Top que é o Jota e bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje estamos aqui para a paradinha mais da hora que eu já pensei em fazer aqui no canal galera Que é, mano, novamente a gente tá voltando a focar bastante no Avaritia Mod aqui no canal Então eu espero que vocês possam pegar e acompanhar pra caramba aqui os vídeos todos os dias Que a gente vai ter muita paradinha de Avaritia todos os dias aqui pra vocês, tá bom? E é claro, dois vídeos por dia, mano, muito da hora, tá bom galera? E é o seguinte, peço que vocês passem... Mano, mano, pera aí, eu vou mostrar meu Instagram aqui agora pra vocês, mano E vocês vão lá me seguir galera, deixa eu mostrar aqui ó, esse aqui ó, mano, olha só, esse aqui é meu Instagram Será que dá de ver? Não dá de ver né, dá? Eita mano, ó, dá de ver meu Instagram Tem umas fotinho ali ó, olha só, tem umas fotinho aqui né, bem legal Esse aqui é meus stories, olha só mano, ó a minha gatinha ali ó, mano, e é muito, muito bonitinha É a Pelíquia galera, quem não conhece é a Pelíquia, tá bom Vai lá e confere tudo que eu tô postando lá galera, porque é nóis, beleza meu querido? Beleza meu querido? Então é o seguinte galera, o que a gente vai fazer hoje, basicamente pessoal, é o seguinte A gente vai ver um versus galera, um versus né, Avaritia versus Cosmic Não, pera, 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 cadê? Cadê mano? Eu quero ver aonde que tá esse querido, velho Deixa eu ver, deixa eu ver, cadê o negócio aqui que eu não sei Eu não sei, cadê? Cadê o Infinity, cadê o Infinity, velho? Cadê o Infinity, velho? Não vai me dizer que não tem mais, velho Que atualização é essa, mano? Que atualização é essa que não tem? Mano do céu, cadê? Eu não tô achando Deixa eu ver, será que não tem mais? Caraca, velho Tá, achei galera, achei É essas, e mano, esses itens aqui ó, mano Mano, é isso aqui, galera, é exatamente isso aqui A gente tem três Infminer, Infjigger e o Infharvest Services E temos o Infchopper Deixa eu ver como é que a gente faz isso aqui Deixa eu, eu quero, eu quero Não, para, meu querido Para, travou, travou, é assim que eu gosto Mano, crashou Mentira, mentira que crashou, galera Nossa, brincadeira, né? É brincadeira com a minha face, né, meu? Nossa, velho Caraca, mano Crashou, galera, eu vou reabrir aqui e eu já volto, beleza? Beleza, galerinha, tamo entrando nesse mundo maravilhoso Muito bom, velho Então, vamos lá, galera Basicamente, o que que acontece? A gente vai ver qual dos itens é melhor, galera Já que a gente tem uns itens bem malucos Bem, bem doido 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 Tua varitinha Então a gente vai ver como é que vai funcionar esses itens, né? Tá entrando aqui Eu não sei o que aconteceu, né? Realmente eu não sei o que que aconteceu Mas a gente vai descobrir agora, né? O que que aconteceu Provavelmente bugou Olha, eu não tenho como ver como é que é que é que é que isso aqui, mano Eu realmente não sei como é que faz Ó Tá, eu quero ver Mano, olha isso, galera Mil de ataque Mano Que que é isso, velho? Mil duzentos Mil e trezentos E mil e duzentos noventa e quatro aqui E olha só, lá embaixo tá tipo Um, um Nove, 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 nove Mano Muito bizarro Eu quero ver se vai ter Galera, calma aí Deixa eu vir aqui Agora Nessa aba aqui Eu vou ver se não tem uma espada, galera Quando ver tem uma espada E a gente nem sabe Mano Pera aí Pera aí Eu quero uma espada, meu Cadê a espada? Qual que é a espada mais forte aqui, será? Não temos uma espada tão forte assim, né? Ó É bem fraquinhas as espadas, cara Eu quero os negócios top, meu Eu quero os negócios topzão mesmo Mas beleza Bom, basicamente É esses itens Contra os itens do Avaritia, galera Então É o seguinte A gente vai testar agora Junto com vocês Olha só Não tinha Não tinha esse aqui antes, eu acho, né? Eita Pera aí Deixa eu ficar no Game Mod 0 Game Mod 0 Deixa eu ver Eita Eu tô bem mal aqui das pernas, né, galera? Ah Eita Olha só Olha só, mano Que legal Ele Ele vai fazendo tudo isso Beleza Tudo bem Mas eu quero ver como é que vai funcionar Essa paradinha aqui Ela não Desculpa Ela não faz igual a Avaritia Ela não tem uma segunda opção Mas vamos ver como é que ela quebra Nossa, galera Mano do céu Ela é muito rápida, velho Caraca Mano Uma coisa a gente vai ter que ver Ali, mano Se ela também quebra A Bedrock Assim como O Coisinha quebra, né? Nossa Olha o dano que deu Vocês viram Vocês viram, né? Infminer O que é isso aqui? Infminer Mano, eu realmente Eu não sei o que é esse Infminer Mas eu posso ter uma ideia, né? Nossa, mano Olha isso Caraca, mano Como isso é rápido, cara Eu realmente não sabia Cara, se você achou Mano, qual que você acha que é melhor aí? Vamos ver agora aqui Comparar Qual que é melhor A picareta do Avaritia Ou a picareta do Tinkers, galera Vamos ver Ó, ela quebra bem rápido Óbvio Mas eu quero ver o seguinte Mano, pera aí Eu vou dar um Game Mod aqui Game Mod 1 E vou pegar a armadura do Avaritia Só pra gente não ficar sem uma armadura, né? Senão a gente vai tomar qualquer daninha A gente vai morrer, né, cara? Então, eu acho bom a gente não morrer, né? Não, não Não sei Nossa, até recuperando minha vida, mano Caraca, mano Mas enfim Vamos ver Olha só Mano, eu acho Na minha humilde opinião, galera Que eles estão meio que juntos, né? Olha só Olha como é que eles quebram rápido juntos, cara Eu realmente não sei agora qual que vai ser, né? Deixa eu ver Nature's Ruin Ah, esse aqui tem que ser aqui, ó Ah, beleza Beleza Então, deixa eu ver Ai, caraca, eu tô muito rápido com isso aqui, né? Deixa eu ver Isso aqui Nossa Mano Eu nem Caraca, mano Vocês estão vendo, cara? Ele nem Mano, ele basicamente não encosta Não dá barulho Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui dá um barulhinho Cara, eu acho, então Que o Infichopper aqui Que é o melhor de todos, óbvio Ele tá muito ganhando Do queridão ali Do... Desse aqui, né? É claro, galera É claro que o queridão aqui O Nature's Ruin Ele não Ele não tem Esse... O Infichopper aqui Não tem essa paradinha Igual tem o Shift E o botão direito do mouse, né? Igual o Avaritia tem Mas É uma paradinha muito louca Ah, vamos ver agora aqui A gente tem a Pado Avaritia, claro Claro que a Pado Avaritia tem essa paradinha aqui Só que eu acho ainda Que o... Esse aqui é muito melhor ainda Que às vezes você não quer quebrar tanto O... O ambiente todo assim Aí você pega e... E quebra demais, né? No caso, né? Então eu acho que no caso Aqui tá melhor ainda Deixa eu ver Infminer, cara O que que é isso aqui, velho? Deixa eu ver Vamos descer aqui, cara Primeiro eu vou ter que quebrar aqui Eita, rapaz Calma aí, meu querido Calma, calma aí Vamos ver o que que é esse Infminer Eu não sei Ah, ele tá quebrando de 4 Ele quebra de 4 em 4, mano De 6 em 6, na verdade Nossa, olha só 6 em 6 Mano do céu Isso aqui é muito legal Isso aqui é muito legal E eu não sei Deixa eu... Eu vou ter que fazer um... Não, não vou fazer, velho Não vou fazer Só vamos o que? Descer aqui Eu tenho que descer aqui, cara Calma aí Eu preciso descer aqui Realmente eu preciso Preciso descer Até o ponto mais baixo Que tiver aqui Porque eu quero ver um negócio, cara Eu tô... Tô na dúvida aqui Comigo Com certeza E eu vou ter que descobrir isso Vocês vão descobrir junto comigo Se... Vamos ver qual... Se não Na verdade vamos descer Vai, quebra Ó, tá A gente tá descendo aqui, né? Mano, não quebra, velho Mano, não quebra, velho Mentira, mano Caraca Pera aí Opa Quebrou? Não, não quebrou, né? Mano O único que não quebra Mano, não vai quebrar É claro O do Avaritia Ele quebra, né, galera? O do Avaritia Ele quebra qualquer... Não, não tá quebrando Não tá quebrando Ah, não Aí quebra, né? Aí com certeza vai quebrar, né? Então eu acho que... Mano, mas eu achei que quebrava, velho Eu achei... Eu juro que eu achei que quebrava Não tá quebrando mais Né? Deixa eu... Eu vou ter que fazer aqui, ó Aí a gente sobe aqui E fica mais safe, né? Viga safe Tá safe, tá safe Né, meu? Então é o seguinte, galera Mano, muito interessante Nossa, eu não lembrava disso Eu realmente não lembrava disso, cara Mas enfim Cara, muito interessante Essa paradinha nova aqui Mas eu realmente... Eu juro que eu... Ah, olha só Uma coisa que é ruim É que eu quebrei dois diamantes ali E veio só dois diamantes Agora eu quebro esses diamantes assim, ó Vamos ver quanto que vai dar Mano, veio 16 diamantes, cara Mano, 16 diamantes só pra gente Caraca, velho Eu fico impressionado de verdade Quando eu vejo isso, cara Porque é muito, mas muito Apê, meu bebê Então, cara, é o seguinte, cara Vai deixando o seu like aí Porque é muito importante E é muito bacana você me ajudar aí Com o seu likezinho, beleza, pessoal? Então eu realmente tô esperando o seu like aí Mano, deixa o like É nóis Obrigado mesmo, tá bom, pessoal? E pra quem não sabe Eu tô com a série Avarite aí No canal Pra quem quiser acompanhar Mano, acompanha aí Ela tá muito bacana Tá sendo bem incrível Eu gravar essa série Olha só nossas asas aqui, mano Que legal Enfim Mas é sério Acompanha aí É junto com o Stux Talvez a gente convide mais alguém Pra participar Talvez Mas por enquanto É eu e o Stux Participando dessa série Que ela tá muito legal Então eu realmente Espero que você possa Continuar acompanhando, tá bom? Então por enquanto é isso Muito obrigado A todos que assistiram esse vídeo até aqui Até o próximo vídeo Todos os dias Às 10 e às 16 horas Da tarde, beleza? Então é isso aí Muito obrigado E eu fui Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho